Basicamente, por que é possível utilizando o NDVI no multispectral e no hiperspectral? Porque basicamente o NDVI permite que com duas bandas eu consiga ter o máximo de informações e alguns índices como o NDVI, que só depende do vermelho ou infravermelho, são as mesmas bandas encontradas no hiperspectral. A diferença é que no hiperspectral as bandas são mais estreitas, ou seja, eu vou ter uma largura da banda do vermelho e do infravermelho, ela é muito mais fina, ou seja, eu vou ter uma variação muito pequena nessa região do vermelho e do infravermelho próximo. Já na banda multispectral, às vezes o espaçamento, a largura das bandas espectrais são maiores. E aí vai ter outros fatores que podem contaminar, por exemplo, o vapor d'água pode interferir. Mas em termos de utilização das bandas, a técnica é igual, permite que as duas técnicas, utilizando imagens multispectrais e hiperspectrais, possam ser utilizadas no caso do NDVI. Aqui um comparativo, para você ver a diferença em termos de uma imagem multispectral do lado esquerdo, como vocês estão vendo aqui, e da hiperspectral, ou seja, pela quantidade de bandas espectrais, eu posso utilizar técnicas, tipo RGB, que vai fazer com que algumas características, algumas particularidades, através dessas feições espectrais, possam ser exploradas. O que no caso da banda, da imagem multispectral, já limita algumas feições e respostas espectrais desses mesmos alvos, ou seja, há uma vantagem quando eu estou utilizando a técnica, as bandas hiperspectrais.